Boa tarde, pessoal do áudio da semana. Estamos aqui aguardando dentro de instâncias, recebendo aqui o nosso convidado, nosso amigo, historiador, que está conversando com a gente aqui, está com alguns problemas na conexão. Enquanto isso, eu vou apresentando para quem tiver interesse. Hoje a gente vai falar sobre patrulhamento ideológico, mundo pop e mercado cultural, relacionado com questões de engajamento e patrulhamento no âmbito da produção musical brasileira. Essa live foi inspirada no bate-papo também sobre a live do Caetano Veloso, a questão do patrulhamento ideológico, que ficou patente no final dos anos 70, no contexto da redemocratização brasileira, o fim da censura, e aí o debate que o Caetano Veloso colocou sobre o patrulhamento dos jornalistas de esquerda que estavam cobrando músicas com comprometimento social. Então agora teve o aniversário do Caetano Veloso, que ele fez uma live diretamente da sua casa, tocou algumas canções, e o Manuel falou que não ia mais alimentar polêmicas com o Caetano Veloso, relacionadas à questão do patrulhamento, do engajamento, e da questão da música relacionada a movimentos sociais. E aí um pouco da apresentação que eu já vou fazendo, na medida em que o Manuel tenta se conectar. A tese do Manuel defendida lá no Nesp foi sobre a questão do Paulinho da Viola, do Chico Buarque. Esse aqui é o título da tese, Notas de Testemunho e Recalque, a Experiência Musical dos Traumas Sociais Brasileiros em Chico Buarque e Paulinho da Viola, de 1964 até 1985, é bem o período do regime militar. E aqui no resumo a gente destaca a problemática da tese, que é necessário especificar a posição que, por assim dizer, estético-ideológica, ou seja, o testemunho musical da história era a recalque ou consciência crítica do processo da ditadura militar. E aí a questão da energia crítica depositada por esses cantores e compositores que se destacaram nesse contexto, que é o Paulinho da Viola e o Chico Buarque. Inclusive os dois aparecem na revista Realidade, uma revista que fez muito sucesso nos anos 60 e 70. E aqui aparece o Paulinho da Viola lá no canto superior direito e mais abaixo, do lado da Nara Leão, sentado, com a camisa azul claro, o Chico Buarque de Holanda. Dois nomes daquilo que seria a MPB, a moderna música popular brasileira, a música de protesto, a música engajada, ou já nesse contexto matizada, digamos assim, que são jovens universitários e universitárias que compõem canções. parece que o Manuel está tentando se conectar aí conosco. Vou parar aqui o nosso compartilhamento e estamos aqui com algum tema técnico para poder começar esse bate-papo. Dois outros tópicos também que a gente gostaria de conversar, mas está entrando o Manuel aí. Então, vamos pegar. Boa tarde, Manuel. Boa tarde, Rafael. Está me ouvindo? Eu ouço. Você me ouve? Ótimo. Desculpa, minha mãe. Eu já me antecipei, fiz uma apresentação tua, falei da tua tese aqui sobre o Paulinho da Viola e o Chico Buarque e chamei a atenção dos nossos espectadores aqui. Acho que tem umas três, quatro pessoas, quatro amigos. Peço que se manifestem, inclusive, nos comentários, porque o legal é, para nós faz muito tempo que a gente não se vê, né, Manuel? É verdade. E se acompanha, assim, pelo Facebook, algum comentário, né, para manter acesa essa discussão, esse debate que é tão importante sobre a questão da relação entre música e movimentos sociais e a questão da formação política, relação entre estética e ideologia, que é um debate que eu admiro muito o trabalho que você faz, o acúmulo de leituras que você tem e principalmente a tua experiência junto às brigadas do MST. Obrigado. Então, é um prazer te receber aqui. E semana passada eu estava até falando, né, da live do Caetano Veloso que gerou esse convite, né, a discussão sobre patrulhamento ideológico, mundo pop, mercado cultural, né, para a gente pensar, afinal de contas, o que é a canção popular, né, chamada Música Popular Brasileira, esse rótulo que surge nos anos 60, né, como é que ela está associada com o mercado, mercado cultural, do qual faz parte o jornalismo cultural, né, como no século XX, um orientador, digamos assim, dos gostos, né, e das referências estéticas para que as pessoas se orientassem por esses gêneros, né, e o debate que se estabeleceu aquilo que, primeiramente, eu acho que foi o Roberto Schwartz que falou que foi a hegemonia cultural de esquerda naquele começo dos anos 60, no começo do regime militar, na verdade, após 64, que seria paradoxal, né, ou seja, teve o golpe militar e, ao mesmo tempo, paradoxalmente, no mercado cultural existe uma relativa hegemonia cultural de esquerda e isso depois foi retomado pelo Carlos Guilherme Mota, né, no seu livro sobre a ideologia da cultura brasileira. E o Caetano Veloso teve esse papel que foi muito festejado, né, nos anos 80, lá pela Eloriza Buarque de Holanda, como a crítica do patrulhamento ideológico que as esquerdas queriam uma ortodoxia dentro da produção cultural brasileira vinculada à denúncia da ditadura militar e outros temas de comportamento, amor, enfim, vivências do artista estariam sendo, digamos assim, escrachadas, censuradas ou de alguma maneira reprimidas e no contexto já do final da década de 70, quando sai esse livro que é uma série de entrevistas, né, daí o Caetano Veloso, ele explica o negócio do patrulhamento ideológico, a patrulha Odara, que agora ele queria, era justamente a libertação do corpo e contra aquela caretice que foi a politização dos anos 60. Enfim, isso foi um dos motes daquela discussão e hoje, né, a gente se vê aí diante de outros patrulhamentos e outras questões meio inesperadas até, de maneira que a primeira pergunta que fica é dentro dessa hegemonia cultural de esquerda, havia uma relação orgânica realmente com os movimentos sociais, as ligas camponesas, o CGT, o Comando Geral dos Trabalhadores, movimentos pela moradia e até se a gente for comparar com o Chile e outras experiências, né, da América Latina, modo como se dá essa relação, como se tentou no Brasil, se já existia antes. Te deixo à vontade aí para conversar sobre isso. Tem que ligar o microfone. Beleza. Então, Rafael, obrigado pela oportunidade de a gente conversar, de fato, faz tempo que a gente não se vê. A última vez que a gente se viu, na verdade, foi aqui em Londrina, quando você veio para um evento organizado pela Miliandre e Garcia e foi a última oportunidade que a gente se viu, mas a gente se tromba e conversa bastante pelas redes sociais. Então, a gente tem um bom diálogo sobre isso, né? Queria dizer antes também de tudo que eu, de fato, a conversa, até o mote desse nosso encontro, né? Novo, né? Essa última conversa sobre o Caetano teve um pouco disso. Eu fiz toda a minha formação acadêmica estudando música popular brasileira, né? Então, fiz graduação em jornalismo, mestrado em comunicação, o doutorado em história, o pós-doutorado também, em história, sempre estava estudando algum cancionista ou as suas relações entre cancionistas. Estudei o Caetano na graduação, no mestrado, estudei o Paulinho da Viola e o Chico Buarque no doutorado, fiz um pós-doc sobre o Cartola aí na Federal de Santa Catarina, sobre a supervisão do Adriano Duarte. Então, fiz a minha trajetória estudando música popular brasileira e a minha atuação primordial com os movimentos sociais também teve muito da relação com a música. Mas, de fato, faz um tempo que, desde que eu entrei na Universidade Estadual de Londrina, tenho estudado mais numa outra praia, que é da economia política e da comunicação. Ainda assim, tudo que eu estudei como uma pessoa interessada em música popular brasileira, fico sempre antenado e creio que ainda tenho bastante coisa pra conversar sobre isso, antenado, inclusive, com as coisas novas que vêm aparecendo, os novos debates e os argumentos críticos mais recentes. a conversa tinha a ver com o Caetano, com a história da live do Caetano, o que eu disse foi que eu estava muito leve por não ter que me obrigar a ver a live do Caetano por razões profissionais. Se você é um estudioso, teria que fazê-lo. Então, foi um pouco essa a brincadeira inicial. E isso tinha a ver com dizer que eu comecei a minha trajetória acadêmica estudando o Caetano Veloso. Então, era um pouco isso. O início da trajetória do próprio Caetano, ali nos anos 60, foi, em última instância, a minha questão durante muito tempo. Porque, além do mestrado sobre o Caetano Veloso, eu estudei os primeiros dois discos do Caetano Veloso e depois, no doutorado, quando eu estava estudando o Paulinho da Viola e o Chico, o problema teve a ver com as questões que o Caetano colocou nos anos 60. Tanto que a conclusão do meu doutorado é uma conclusão sobre os dois trabalhos, tanto do mestrado quanto do doutorado. Eu falo muito do Caetano na conclusão do doutorado, o Walter Garcia, que foi da minha banca de doutorado, chegou a dizer isso. Pô, mas você está falando aqui do Caetano Veloso e tal, né? Então era isso, as questões que o Caetano me colocou foram muito significativas durante muito tempo. Acho até que quando fui estudar o Cartola tinha a ver com isso. E o que que eu acho que qual era a questão? É que talvez o Caetano tenha sido dos cancionistas da sua época o primeiro que tomou uma espécie de consciência sobre as articulações ou relações históricas da... O termo eu vou explicar depois, mas da formação da música popular brasileira, né? Então, quando ele fala ali nos anos 66, numa das... dos debates que começaram a circular em meio à ditadura militar, tal, e sobre a canção e esta condição da hegemonia cultural de esquerda, ele fala sobre linha evolutiva da música popular brasileira, né? E apontava o João Gilberto como o núcleo central desta linha evolutiva, né? Então, ele teria sido aquilo que o cancionista que deu a formação, a formatação mais acabada desta linha evolutiva. E o Caetano Veloso, obviamente, se entendia como um seguidor desta articulação, né? Eu falei de formação porque justamente o que me interessava era contrastar esta ideia da linha evolutiva que o Caetano colocava com uma coisa que um autor foi muito importante na formação intelectual, que era o Antônio Cândido e a concepção de formação da literatura brasileira. Então, como é que a gente fazia um raciocínio sobre a formação que a gente possa chamar de uma formação da música popular brasileira em levando, comparando com o debate do Antônio Cândido, levando em conta que a noção de indústria cultural não está presente no debate da literatura brasileira do século XIX, século XVIII, século XIX, que é o que o Antônio Cândido estuda e é central na música produzida nos anos 60. Então, essa era a... quer dizer, na música popular brasileira. Então, nos anos 60 nem se fala. Então, essa era uma das questões. Então, como pensar essa ideia de formação avaliando o conceito, o argumento do Caetano sobre linha evolutiva, pensando nesta dimensão da indústria cultural? O outro aspecto relevante da mesma dimensão política. Então, portanto, um pouco contra o que o Caetano se colocava naquele momento. E aí, isso vem um pouco dos meus diálogos com os movimentos sociais, etc. e tal. O outro, uma outra pessoa muito importante na minha formação, não esteve na minha banca de doutorado, mas esteve na minha qualificação, que é o professor Marcos Napolitano, brincava comigo dizendo assim, olha, você está procurando aí a história da música de barricada no Brasil, então, bom trabalho. Era uma coisa que interessava a ele e também com esta dimensão o trabalho dele sobre música e engajamento social, também é um texto que foi muito importante para a minha trajetória, o Seguindo a Canção. É um livrinho com a capa horrível, mas é um baita livro. O Marcos, que depois foi estudado, continuou aí pensando muito nessa questão, que na verdade era contra o que o Caetano se colocava, era um pouco contra a presença, acho que falando assim, meio cortando muito, atalhando muito a conversa, mas é sobre a presença do Partido Comunista na vida cultural brasileira daquele período. Então, era um pouco nesse, eu acho que era essa a fricção. Porque você estudou essas questões e entende muito bem esse aspecto, tem... É, é horrível. Essas edições da Ana Blum e tal, mas isso foi muito importante para mim ali quando eu fui... Porque a gente tinha mais dificuldade de achar essas teses e tal, e quando chegou isso na forma de livro foi muito importante. Quando a gente vai estudar a trajetória do tropicalismo, os Irmãos Campos, principalmente, eles... lidaram muito com uma discussão que era justamente contrastando contra a canção engajada. E aí, como eu estava visando estudar isso do ponto de vista estético, vamos dizer assim, então, pensando na linguagem musical, sempre foi muito difícil fazer uma descrição adequada, primeiro o seguinte, de quem são esses cancionistas que fariam parte desse conjunto de canção engajada e quais eram as suas características estéticas. Então, e isso ao longo do tempo foi ficando cada vez mais evidente de que essa noção de canção engajada ela tinha essa característica estética, ela era praticamente, uma unidade estética, ela era relativamente inexistente, vamos dizer assim, mas, principalmente, os cancionistas que nós, ou, enfim, o senso comum entende como parte dessa canção engajada, não estavam muito ligados a esse processo. então, você estudou o Sérgio Ricardo, eu acho que é um exemplo, o Geraldo Vandré, mas, em geral, talvez a pessoa que mais paga o André e do Sérgio Ricardo como canção engajada, que seria uma certa perspectiva do Chico Buarque, não colava exatamente esse processo. Então, o fato é, com o tempo, e eu, se tivesse continuado estudando, talvez tenha me levado cada vez mais a essa perspectiva, de que há, talvez o Carlos Lira, que a Miliane também escreveu sobre, mas é isso, era a presença do Partido Comunista na vida cultural brasileira. E, na música, o Caetano efetivamente entrou nesta briga direta, com ganhos, acertos e erros de todos os lados. Então, essa noção do patrulhamento ideológico tinha um pouco essa característica, era como se o Caetano, o tropicalismo, falassem em nome de uma liberdade, que era, inclusive, a liberdade do corpo, com concepções bastante presentes dos anos 60 e 70, da contracultura, etc., mas ela trazia também a marca da indústria cultural, e acabava sendo, direta e indiretamente, também uma defesa do âmbito da indústria cultural. Por sua vez, a canção engajada, essa concepção de canção engajada, na maioria das vezes, ela preteria fazer um debate sobre a indústria cultural, propriamente dito. Então, eu acho que o caldo era mais ou menos esse, Rafael, ali daquele momento. E o meu interesse de estudos era um pouco isso, como eu disse para você, na época, a minha ideia era pegar esse texto do Roberto Schwartz, Cultura e Política, 1964, 1969, alguns esquemas, que tem o Caetano como uma das figuras centrais ali do seu debate, da crítica que o Schwartz faz, e eu queria colocar isso em termos, vamos chamar cancionais, porque o Schwartz que entende bastante de literatura, mas ele carecia de ter uma discussão propriamente da linguagem musical, e o meu interesse era um pouco esse. Inclusive, tem esse livro, A Verdade Tropical, do Caetano Veloso, onde ele diz que ele recebeu o texto mimeografado do Schwartz, que é uma crítica muito bem fundamentada e difícil de ser refutada, porque o que ele coloca é, quando o tropicalismo celebra o Brasil nas suas contradições e faz disso as relíquias do Brasil, do que há de mais moderno com o que há de mais arcaico no mundo, e coloca essa contradição como a essência do país, o que ele está sugerindo é que é o nosso destino também não superar essas contradições e que, nesse sentido, o tropicalismo seria conservador e não exatamente revolucionário. Aí entra uma discussão que, enfim, é muito recorrente, é do CPC à MPB. Duas siglas que têm o conceito de popular, nacional popular, no caso, a arte popular e revolucionária do CPC, e a música popular brasileira enquanto, o popular enquanto motivo de inspiração dentro dessa chave que já existia lá entre os modernistas, Mário de Andrade, Antropofagia, e que o Caetano Veloso ele reencena, digamos assim, com a ideia de que é necessário pegar o tecnológico estrangeiro do mundo pop e devorá-lo antropofagicamente e fazer um uso dentro da nossa musicalidade, da nossa tradição. E essa seria a linha evolutiva, que historiograficamente é um conceito espúrio, é um conceito que remete ao historicismo e que, portanto, não deveria ser aceito entre historiadores sem uma, pelo menos, uma devida crítica em função daquilo que Walter Benjamin escreve sobre o historicismo nas suas teses a respeito da história, que é uma armadilha, essa linha evolutiva, linear, progressiva, que a história, na verdade, é rupturas. E aí a questão é o CPC, uma conversa que eu já tive aqui com o Ricardo Pazello, o CPC, ele não constituiu uma relação orgânica com o movimento pela alfabetização ou o teatro efetivamente popular, mandembe, teatro de porta de fábrica, não estabeleceu uma relação com os sindicatos ou com as ligas camponesas ou, se a gente pega o filme do Coutinho, que é uma das principais expressões do CPC, Cabra Marcado para Morrer, ele indica ali que houve a tentativa do início de um trabalho orgânico com o sindicato dos lavradores lá do Rio Grande do Norte, né? Se eu não me engano, foi em Natal, e depois no interior, não me lembro agora o nome da cidade, mas essa experiência foi cortada em 1964, e aí há uma esquerda universitária com um público televisivo, que nessa época é um público majoritariamente de classe média no Brasil, nos anos 60, que tem acesso ao aparelho de televisão, e com uma mensagem social, mas que remete um pouco para mim ao Alberto de Brecht, e o grupo do Megafone Vermelho lá na Alemanha, que fazia o teatro de cabaré também para o público de classe média alta, e aí ficava fazendo piada do Hitler para esse público, não tinha nenhuma perspectiva de alterar a consciência e tal, e é por isso que essa pergunta é uma provocação do CPC à MPB, consciência ou recalque na produção estético-ideológica, você usa esses conceitos na tua tese, como é que você vê hoje, passado tanto tempo, já quase mais de 10 anos na tua defesa, consciência e recalque como categorias de análise da produção artística, o que essas canções se expressam em termos de protesto? Tá, então, primeiro, ainda mais um pouquinho só do Caetano, porque leva até essa questão, e aí, claro, ao meu momento, eu defendi a tese em 2009, e um pouco da brincadeira do Marx Napolitano tinha a ver com isso, essa coisa da música de barricada, porque foi o momento, talvez, que eu estava mais vivo na minha atividade, não só da pesquisa, mas principalmente na atividade da militância junto ao MST, que era uma discussão sobre a produção musical no movimento, depois a gente volta a conversar nesse sentido, mas os meus interesses na produção musical do MST me levaram bastante a pensar muitas coisas na música popular brasileira ali naquele momento, de metade dos anos 60 e início dos anos 70, e envolvia essa discussão com o Caetano Veloso, e parte da minha cobrança, vamos dizer assim, com o Caetano, tinha um pouco a ver com essa dimensão, quer dizer, eu cobrava muito ou avaliava muito o Caetano Veloso pelo prisma da minha presença ou participação política ou engajada, isso me limitou em muitos conhecimentos ou algumas relações ou compreensões do trabalho do Caetano, mas eu acho que encaminhou alguns elementos ou acertos. Uma das principais questões era justamente esta cobrança com relação ao popular, que naquele momento, para a minha perspectiva, a noção do popular aparecia um pouco como esta perspectiva ou as posições políticas. Então, como eu entendia que o tipo de trajetória que o Caetano teve, esta concepção de eliminar ou enviesar, encaminhar por outra linha a lógica da política por conta dessa aceitação, vamos dizer assim, sem freios da indústria cultural, eu acabava entendendo isso como uma inexistência ou uma existência muito fraca da presença, vamos dizer assim, do popular na canção do Caetano. E o Walter Garcia me chamou muita atenção nisso durante muito tempo e hoje eu acho que pensar por uma fórmula que quem colocou, é um excelente piadista também, mas é um baita estudioso, que é o Guto Leite, professor na Federal do Rio Grande do Sul, que ele pega um mote do Walter Garcia sobre o João Gilberto, entendendo o João Gilberto como a contradição sem conflitos, que aliás é um belo trabalho do Walter, ele estuda, portanto, os aspectos do João Gilberto, só o trabalho dele avaliando o violão do João Gilberto já vale uma leitura bem prazerosa, e ele encontra esta discussão da contradição sem conflitos, e o Guto Leite ele inverte, fala assim, se o João Gilberto é a contradição sem conflitos, o Caetano é o conflito sem contradição, então, que é mais ou menos esta formulação que vem da lógica do Schwarz, então, a ideia da justa posição de elementos que são contraditórios, díspares, eles aparecem como conflitivos e nada contraditórios, então, como se essas coisas pudessem coexistir e não há contradição em jogo aí, então, isso é que era, menos do que dizer que o popular não está presente numa obra como a do Caetano, talvez o mais interessante é perceber isso, quer dizer, o popular aparece, ele aparece como conflitivo, mas tudo bem, então, essas coisas elas têm uma valência, vamos dizer assim, equiparáveis e segue, então, a contradição se mostra, os conflitos aparecem, eles são conflitivos, mas é como se não houvesse nenhuma contradição em jogo, então, era a ausência de uma perspectiva dialética qualquer, esse era um elemento, então, uma coisa que foi ficando mais presente para mim, estudando o Chico Buarque e o Paulinho da Viola, era próximo dessa discussão do Guto Leite, que tem a ver com uma noção de recalque em última instância, então, a música popular brasileira se apresentava bastante como testemunha da sua época, mas ela fundamentalmente havia recalcado as lutas sociais, eu acho que esse era o principal problema, e aí, junta bem com a formulação do Schwartz sobre o período, e eu acho que isso tem muito a ver com a música, porque a ideia da hegemonia cultural de esquerda é um pouco isso, como é que ela existe, sendo que estamos em meio à ditadura não, o central foi a luta efetiva das organizações existentes, elas foram completamente ceifadas na raiz, então, os movimentos políticos de época, ligas camponesas, eles deixam de serem viabilizados, mas a produção intelectual e artística se mantém desde que ela esteja descolada. Então, como você falou do Cabra Marcado para Morrido, isso é muito presente ali, o filme, como é uma trajetória longa, é isso, quer dizer, o Eduardo Coutinho continua sendo uma personalidade importante, cria o Globo Repórter, mas a Elisabeth Teixeira não, ela tem que se esconder, fugir, o marido já tinha sido assassinado antes, então, todo aquele processo, os companheiros da Elisabeth da Liga das Camponesas sofreram o pão que diabo amassou, o cara que descreve ele sendo colocado num tanque de merda, então, quer dizer, enquanto os artistas encontraram a indústria cultural como o seu viabilizador pleno, inclusive das suas ideias de esquerda, então, isso aparece lá, mas as lutas foram sendo recalcadas, então, era esse o problema. Esta passagem do CPC, portanto, que é uma articulação viável com as, com os movimentos de existência da MPB, que eu digo na minha tese, MPB não é nenhum conceito, eu chamo até, em última instância, se eu falo assim, aqui tem uma impostura intelectual, que é um rótulo comercial, então, esse rótulo comercial, ele aparece como substituto de algo que antes era uma tentativa de organização da luta, é essa mais ou menos a formulação. Inclusive, era a moderna música popular brasileira, era a MMPB, ali naquela reportagem da revista Realidade, que é de 66, bem na época dos festivais, que também são um produto de mídia, os festivais de MPB da Rede Record, então, essa sigla, como todas as siglas genéricas do mercado cultural, elas orientam o gosto do consumidor, você gosta de determinada coisa, mais ou menos vai gostar também de outra produção parecida, e essa é a questão, como é que esse conceito pode, academicamente, ser levado a sério na medida em que ele é orientado para os gostos do mercado. E aí, os limites dessa proposta, até queria saber, no caso do Chico Buarque, o grande disco que ficou marcado assim como o disco de resistência, é esse, que é um clássico, a construção, não dá para a gente mostrar música aqui, mas a gente mostra a capa do disco, por causa do, enfim, do streaming, fica tudo distorcido, mas esse disco e do Paulinho da Viola, tem também um outro disco que eu separei aqui, que foi um rio que passou na minha vida, que também traz canções denunciando a própria questão da ocaguetagem, e que agora estão sendo redescobertas, então, nesse sentido, o teu trabalho, como é que você avalia esse tipo de produção cultural que é voltado para um público que tem condição de acessar do ponto de vista expressivo, qual é, quais são as metáforas, decifrar nesse jogo, porque me parece, e assim, os simpósios que a gente participou com a Meliandre, também vão muito nesse sentido, de que a censura tinha uma preocupação muito grande com os veículos abertos, a televisão, o rádio, já tudo aquilo que era pago para você ver dentro do cinema, fechado dentro de uma casa de espetáculos, para um público mais intelectualizado, eu cheguei a ver isso verbalizado num parecer da censura, esse tipo de crítica que era do filme Os Inconfidentes do Joaquim Pedro de Andrade, o censor percebia que tinha uma cena em que o padre falava que não podiam deixar que todo o poder ficasse na mão dos militares, isso lá na época da Inconfidência Mineira, no século XVIII em Minas Gerais, e aí o censor dizia, não, mas isso é uma cena muito movimentada, só pessoas mais intelectualizadas é que vão poder perceber alguma crítica ao regime instaurado no Brasil em 64, de modo que é inofensivo, digamos assim, para o regime, ou seja, os privilégios de uma determinada classe média intelectualizada no contexto do regime militar, de conseguir decodificar determinadas mensagens, mas que não tinham um enraizamento orgânico, digamos assim, e aí que a música do Chico Buarque, do Paulinho da Viola, ficam restritas às pessoas que compreendem a crítica, mas qual é o sentido dessa mercadoria enquanto algo que corresponde a uma necessidade humana? Que necessidade é essa? Esse recalque ou é uma manifestação de consciência? Há possibilidade de transbordar ou não? Quer dizer, o Chico Buarque, ele diz, no momento que eu vi o pessoal na churrascaria, cantando, apesar de você, animado e já bastante alterado, e em seguida emendar com o País Tropical, do Wilson Simonal, Jorge Benjó, quer dizer, a minha música, ela comunica alguma coisa? Eu tenho algum poder, efetivamente, de ter um controle a respeito do modo como ela vai ser compreendida e apropriada, digamos assim, o seu significado vai ser atribuído, em que contexto, se o contexto da obra de arte muda, afinal de contas, o seu significado. Então, como é que você avalia a produção do Paulinho da Viola, do Chico Buarque, que o Chico, no caso, até gravou um disco, Sinal Fechado, com uma música do Paulinho da Viola, num momento que ele já não podia gravar mais nada dele, porque tudo que ele assinava era censurado e pegaram também o pseudônimo do Juninho da Adelaide, que ele havia criado, para escapar da censura, descobriram que era uma fraude, que era ele mesmo o responsável pelo samba duplex, essas coisas. Como é que você avalia a produção desses dois e a relação deles com o Caetano? A pergunta que eu sempre achei que a música está legal, eu aceito o argumento, mas não me altera o samba, tanto assim, é uma resposta ao tropicalismo do Caetano. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, pandeiro e tamborim, que essa experiência eletroeletrônica pode ser muito interessante, mas às vezes também pode ficar com um gosto meio duvidoso, não é isso? Não sei, é uma curiosidade que eu tenho. Tá. Daqui a pouco eu falo do Paulinho, porque para mim foi a grande descoberta, para mim, pelo menos pessoal, eu costumo dizer que eu entrei fazendo o doutorado gostando muito do Chico e o Paulinho era uma questão, e tinha um pouco a ver com isso, era um, era tido como, bom, é o popular tal daquele período, então, eu queria ter esse contraste e eu terminei o doutorado adorando ouvir o Paulinho, tocar o Paulinho mais do que o Chico. Isso por várias questões que eu acho que dá para rapidinho elaborar. O principal é assim, para falar sobre isso tudo, primeiro, o texto, continuando no texto do Schwartz, no argumento do Schwartz, ele diz que a partir de 69, enfim, a experiência da intelectualidade esquerda tinha se tornado o suficiente para também ser alvo da ditadura militar. Eu sempre tive uma pulga atrás da orelha com o texto e depois, conversando com companheiros, o próprio Marcos Napolitano, companheiros do MST, a gente foi entendendo, e a própria trajetória do Robert Schwartz, foi entendendo cada vez mais que esse texto do Schwartz tinha a ver também com as suas relações e compreensões da época, tanto que ele diz isso que ele tinha no tempo de um novo, né? Então, o que eu falo sobre agora é o agora daquele momento, que eram as relações dele com a luta armada. Então, havia efetivamente uma cobrança no campo da estética com relação a, ok, se os caminhos da luta de organizações populares como elas existiam antes foram ceifados pela ditadura militar, que tipo de relação a produção estética vai manter com as organizações políticas, principalmente com aquelas que vão manter esse esforço da luta naquele momento. Então, um pouco do metro do Schwartz nesse texto tem a ver com isso. aí eu começo a compreender essa discussão da MPB e qual é a relação desse recalque que seria o contrário, portanto, de uma relação venalmente, vamos dizer assim, ou pelo menos com alguma relação mais próxima nas discussões com as lutas políticas do seu período, num texto do Carlos Sandrone, que ele faz uma comparação inusitada e perfeita. Ele diz assim, a sigla MPB lembra muito a sigla MDB e elas têm essa relação muito próxima. E, ou seja, do Sandrone depois que ele desenvolve, ele faz um argumento até mais positivo, vamos dizer, do que eu vou falar, dentro da indústria cultural, como ela se apresentava naquele momento, a possibilidade de que elas estivessem no escopo e dentro dessa dinâmica, ou seja, e ela sempre teve esse conflito e essas... Está picotando aqui, eu não estou conseguindo ouvir, até queria que vocês pudessem comentar aí. Alô? Estão conseguindo? Agora estou ouvindo. Tá. Dá uma congelada e voltava. Tá, eu parei aonde? Então, você estava falando, é que parava, falava um bloco e parava outro, então você estava falando do napolitano, e... Deixa eu ver se eu retomo o argumento todo. É, porque o teu argumento, o Schwartz, tudo me remete ao livro do Marcelo Ridente, Em Busca do Povo Brasileiro, onde ele vai procurar justamente, aprofundando já o fantasma da revolução, a relação orgânica desses artistas com organizações da esquerda armada, da esquerda revolucionária, e aí em que medida essa produção cultural ela se relacionava ou ela atendia a algum tipo de interesse estratégico ou não? Então, o argumento era esse, não, a hipótese, e o que eu fui estudando é que não, essa relação não existia. E isso ficou, quer dizer, eu usei como um argumento, uma ideia para desenvolver esse raciocínio, é um texto curto do Carlos Sandrone que compara a sigla MPB com a sigla MDB. parecia, então, para mim, exatamente esta ideia. Olha, temos uma dentro do campo já da indústria cultural, portanto, fixada nesse sentido, uma esquerda consentida, então, o MDB é a oposição, vamos dizer assim, a oposição consentida ao regime ditatorial, sempre com perdas e ganhos o tempo inteiro, com mais ou menos tão, mas o argumento, então, era um pouco esse. E isso foi ficando mais evidente para mim, primeiro, como eu disse, porque a ideia, a sigla MPB é um módulo comercial, então, por exemplo, essa sigla, quando foi usada como MMPB, por exemplo, no texto que é clássico da Valnice Nogueira Galvão, MMPB, uma análise ideológica, que é um texto de 68, e ela faz um diálogo que a cobrança aos cancionistas é um pouco essa, ela diz assim, as canções estão todas baseadas na concepção do dia que virá, ou seja, a transformação social vai acontecer lá na frente, enquanto isso, eu tenho a minha canção, estou resumindo ao extremo, mas o argumento era um pouco esse. ela dizia assim, a canção, essa MMPB, ela perdeu completamente o, se é que ela já teve em algum momento, mas ela não tinha então este gume político, da relação política imediata. Mas uma coisa que me chamou atenção na época, Rafael, então, estudando, o Paulinho teve a ver com isso, é que hoje a gente não faz mais desse jeito, mas quando a gente ia, quando a gente ia estudar essas coisas, a gente ia comprar os discos, e tal, então, ia comprar os CDs, e eu fui comprar os trabalhos do Paulinho da Viola, procurá-los, ia nas lojas, os LPs achavam nos cebos, e aí a estante MPB, o Paulinho da Viola não estava lá, então, cadê o Paulinho da Viola? Ele não é MPB? Então, aí eu vi que o Paulinho da Viola estava com tudo que você puder imaginar, então, podia estar de um cartola ou só para contrariar, e o Paulinho da Viola estava lá naquele bolo, então, parecia uma relação meio descolada, enfim, o problema em torno disso era, primeiro, os festivais da canção que dão nome a essa sigla, MPB, eles eram muito complexos e variados, mas o mais interessante é, para o bem ou para o mal, quer dizer, concorria num festival desse o Chico Buarque, o Sérgio Ricardo, a Hebe Camargo, o Roberto Carlos, quer dizer, era um amálgama, que o Carlos Androni faz menção a isso, na comparação entre MPB e MDB, então, um amálgama muito, é muito, aí isso traria talvez um problema ou as questões para os sensores de época, porque, como você falou, uma coisa é o Chico Buarque cantar ali num teatro que vai caber uma quantidade pequena de pessoas, mas num festival que a pessoa vai ouvir a Hebe Camargo, o Roberto Carlos, aí de repente entra um Geraldo Vandré, isso poderia ser, precisava ser mais controlado, digamos assim, pela dinâmica da censura e tal, né? O fato, para encaminhar para um outro apontamento, é que num dos debates do Teatro Casa Grande, com presença do... o Paulinho da Viola estava lá só para assistir e pedem para ele fazer uma fala sobre a censura, que o Chico Buarque tinha dito, então, que era um problema, ele tinha sido perseguido, etc., e aí o Paulinho da Viola faz uma análise daquele jeito dele, né? Ele é muito calmo, tranquilo, tal, e ele fala assim que... ele fala uma coisa parecida com o seguinte, o meu pai é um cara que está vivo, na época, enfim, estava vivo, ele faz esta canção que chamam como coisa do passado, então, esta ideia de que o samba é uma coisa que vem, sei lá, de tempos imemoriais, etc., né? Então, ele fala assim, esta coisa do rótulo comercial é a principal censura para a minha canção. Isso aí, eu até me lembro uma revista, um conjunto de revistas da Editora Abril que citavam frases da época, e uma das frases do Tom Zé provocativa seria vocês gostam do Chico Buarque? E o Tom Zé teria respondido sim, sim, ele é o nosso avô, né? Porque o Chico Buarque era comparado na época com o Noel Rosa, né? O novo Noel Rosa. Então, a coisa que você falou do Paulinho da Viola é samba, né? Mas samba é MPB? Precisa ter acorde dissonante para ser MPB? Esse processo de modernização significa modernização do ponto de vista harmônico, melódico, ou do ponto de vista do timbre, eletroeletrônico, né? Até tem um comentário aqui da nossa amiga também estudiosa, Miliandri Garcia, que você citou aqui no começo, associa a música do Paulinho da Viola com a influência do jazz, do Carlos Lira, que ela estuda, estudou a obra do Carlos Lira. Trocando em miúdo, as influências musicais são bem-vindas, todos os gêneros e instrumentos, o jazz, a guitarra elétrica, porém é preciso estar atento e forte para não alterar uma espécie de identidade da música brasileira relacionada por ambos ao samba, né? No caso, o Paulinho da Viola, que a música dele Você sabe que a maré não está, a moleza não, foi usada no filme do Leon Risma, ABC da Greve, para tematizar, então, uma perspectiva que é a do nacional popular, né? Que permeou um projeto político e estético do Partido Comunista Brasileiro no começo dos anos 60, no final dos anos 50, junto com o Izebe, essa proposta de uma tentativa de superar o desenvolvimento, o subdesenvolvimento, né? Com uma aliança de setores da burguesia industrial, com os trabalhadores do campo, contra o latifúndio, contra o imperialismo, e nesse sentido também contra aquilo que era considerado o imperialismo cultural estadunidense, representado pela guitarra elétrica e por essas tecnologias, né? E aí, eu queria, assim, provocativamente, pelo nosso tempo, passar para o segundo ponto da nossa discussão, que é a vanguarda estética e revolucionária, o caso do Ville Corrêa de Oliveira, que você pontuou bem, e até eu trouxe aqui o Abu Jâmara, né? Eu acho que você já deve ter visto essa entrevista do programa Provocações do Abu Jâmara, onde ele apresenta o Ville Corrêa de Oliveira. Quem está aqui é um músico, o mais denso, importante e desconhecido compositor brasileiro, conforme disse o jornal Folha de São Paulo há 30 anos atrás. Ele fazia a música de vanguarda, parou. Em maio de 2011, esse nosso denso, importante e desconhecido compositor participa em São Paulo de um seminário internacional sobre as grandes mudanças políticas, sociais, artísticas e estéticas dos últimos 150 anos, ou seja, desde a Comuna de Paris até a Revolução Cubana. Falou de música a 1.500 estudantes que não sabiam nada dele. Saíram todos maravilhados, descobriram que ainda é possível existir seres pensantes num mundo banalizado, decaído e meio sem rumo da música. Quem é essa figura histórica? Ele é Ville Corrêa de Oliveira. Ville Corrêa de Oliveira. Você é músico para curar os seus malhos da alma? Olha, não, eu acho que a gente é músico porque, no meu caso, uma vocação natural, um apelo que eu senti desde criança para manifestar através da música e a música foi se tornando tão importante. Enfim, essa é a primeira pergunta do programa que o Ville Corrêa de Oliveira, ele responde negativamente à provocação. Todas as outras... Se você concorda com o Goethe, não. Não. Não concordo. Ele deve ter ficado puto já com a apresentação. Exato. Você é um cara sensacional, ele deve ter ficado irritadíssimo. Rafael, eu sou um cara bastante, posso dizer assim, apaixonado pelo Ville, mas como ele não gosta desse negócio de ficar puxando muito o saco dele, não, sobre esse aspecto. Mas é um senhor inacreditável. Eu tive o prazer, recentemente, de conversar com ele assim, porque esses tempos, então é uma figura incrível. Como é que eu trompei com a história do Ville? E aí eu conto a história dele também. O problema todo para mim era o seguinte, eu falei que eu estava fazendo meu trabalho junto ao MST, e nesse diálogo com o MST a gente foi chegando cada vez mais a uma discussão da música que se fez junto ao Teatro Épico, como você fez referência ao Brecht, e o compositor de um alemão chamado Hans Eisler, que foi o compositor das principais peças didáticas do Brecht, a decisão, foi para os Estados Unidos, foi a... Até tenho aqui o Hans Eisler, no caso, o Kurt Weill, que gerou o Chico Buarque, a ópera do Malandro, uma adaptação da ópera dos Três Vinténs. Mas o Kurt Weill eu conheço em função da Guerra Civil Espanhola, ele esteve lá com Ernest Bush compondo canções, hinos da Guerra Civil contra o General Franco, e posteriormente eu me lembro do meu professor José Roberto Braga Portelo, Peninha, ele tinha um livro, Música e Cinema, do Adorno e do Hans Eisler. Ele falava o Hans Eisler compôs o hino da Alemanha Oriental, da República Democrática da Alemanha. Então, ele é um compositor muito importante e compôs muita trilha sonora para filmes em Hollywood. Foi de cada Oscar, inclusive. É. O pessoal vai fraco. Não, foi uma figura. E foi, talvez, o principal discípulo do Schoenberg. Então, é uma figura muito complexa. E, na minha relação, como entender e compreender essa obra do Eisler? O que isso tem a ver com o Wille Corrêa de Oliveira? Porque o Wille foi, no Brasil, é a pessoa que mais entende do trabalho do Eisler. Então, eu bati com ele primeiro por conta disso. Procurando as obras do Eisler, encontrei um estudioso do Eisler, que era o Wille, eu me manquei que o Wille Corrêa de Oliveira era compositor do hino do MST. Então, essa figura, eu falei, cara, olha que história louca. E a história do Wille é muito interessante. O Wille era um desses grandes compositores da vanguarda brasileira, dos anos 60, 70. Ele está presente, inclusive, num debate que o próprio Robert Schwartz escreve um texto chamado Notas sobre Vanguarda e Conformismo, para descer o Malho. Então, Duprá, Júlio Medaglia e o Wille presente. Ele fazia parte do grupo Música Nova. É uma personalidade que está ali, exatamente. Rogério Duprá é o que fez a orquestração desse disco do Caetano que eu mostrei em 67. Júlio Medaglia também trabalhou, se eu não me engano, com Os Mutantes e com o próprio Caetano ainda em 68. e aí o Roberto Schwartz faz uma provocação interessante com esse pessoal, porque esse pessoal vai fazer jingle para a publicidade, vai achar muito bonito essa integração com a música pop, o mercado, que permite que eles usem as técnicas de vanguarda para vender biscoito para a massa, para usar a expressão do Oswald de Andrade, a massa ainda comerá do fino biscoito que fabrico. E o Roberto Schwartz ele pergunta, tá, mas esse pessoal eram músicos de vanguarda que se venderam para o mercado e estão celebrando que conseguiram se vender, né? Seria esse o objetivo dentro da indústria cultural, você conseguir encontrar o seu espaço e explorar esse espaço para vender sabonete? essa é a finalidade da arte no final? Então, essa é uma história muito louca e é isso, né? Então, o Willi diz, eu era músico de vanguarda e ele era o mais novo de todos, então, músico de vanguarda para sobreviver, fazia música de jingle, mas tem uma coisa interessante, é que o Willi era desde muito novo militante do Partido Comunista e ele diz assim, era uma coisa esquisita, porque eu juntava esses processos, mas não, juntava assim, na minha vida, é como se fosse assim, no horário comercial eu era músico e aí nos outros tempos eu fazia política e aí as coisas não se conversavam e fica tudo bem, um dia lá, depois da Revolução, a gente discute a questão da música, até que o Willi conta uma história que é interessante, em 79, ele já, professor, fazendo pesquisa sobre a música barroca, que é uma das áreas de pesquisa dos músicos no Brasil, então ele estava no interior de Minas Gerais fazendo notação de um daqueles cortejos da época da Semana Santa e o Willi Corrêa de Oliveira tem uma espécie de revelação, diz ele, para resumir assim, do jeito que ele vai ficar aborrecido quando ouvir, mas assim, encontrou Jesus, do cortejo, e aí olha que coisa engraçada, ele diz o seguinte, ser músico de vanguarda e militante do Partido Comunista até dava para manter as duas coisas sem conversar e um dia a gente resolve, agora, músico de vanguarda, militante do Partido Comunista e cristão, não dava, e aí é que a coisa vai ser mais interessante, porque ele, ao invés de largar o Partido Comunista, ele larga a música de vanguarda e ele vai se tornar, portanto, ele vai encontrar, a partir dessa revelação cristã, é que ele vai fazer a sua relação com a música produzida pelo Hans Eisler, então é um trabalho dali para frente incrível, ele para de, primeiro ele diz assim, que é um negócio louco, não tem processo criativo nenhum, se esvazia completamente, porque ficou numa crise existencial, e ele passa depois a fazer outros trabalhos, então, no final da década de 70, ele foi responsável pela produção de um disco em homenagem a um importante sindicalista de São Paulo, o Santo Dias, que foi assassinado pela polícia no meio de uma greve, e ele faz, portanto, um disco em homenagem ao Santo Dias com várias composições de vários grupos, etc., e nesse processo surge um hino do primeiro de maio, por exemplo, a ideia de produzir um hino para os trabalhadores, e ele vai encontrar justamente, por que essa ideia do cristianismo parece esquisita num primeiro momento, mas se você pensar bem do ponto de vista histórico, ela não tem tanta esquisitice, porque é a relação que o, é esse disco, a relação que o Ville vai ter com o movimento político da sua época, é com, é por meio das comunidades eclesiais de base, a teologia da libertação, que é quem estava efetivamente no campo de organização dessa classe trabalhadora dos, para usar um termo que ficou famoso, nas ciências sociais, esses imagens entrando em cena. Então, o Ville Correia de Oliveira vai encontrar, por meio do cristianismo, uma via, um caminho da população da música com a organização da classe trabalhadora. E é isso que vai levar ele a ser convidado a fazer o hino do MST. Então, é... Nem quem normalmente estuda a música, a relação entre música e política, se deu ao trabalho de conhecer mais. Entre outras coisas, porque ela é um fenômeno que não está nos discos. Esse é um disco sobre os Santos Dias, mas, normalmente, o trabalho do Ville Correia de Oliveira foi um trabalho de organização, de brigadas de agitação e propaganda, para a organização das greves entre fim dos anos 70 e início dos anos 80. Então, era sempre na rua, era uma atividade, digamos assim, efetivamente prática. Você tem pouca documentação, inclusive, de atividade. O próprio Ville, ao final da década de 80, vai... com tudo aquilo que os comunistas foram se desencantando, por assim dizer, do Partido Comunista, ele vai mantendo uma relação mais... Não é? Então, esse foi um projeto que vive esses 10 anos, mais ou menos, 79 a 89, essa atividade do Ville no meio do caminho à produção do hino do MST. Mas, quando eu bati com isso, eu percebi que havia outras... outras histórias a serem contadas e aquela piada inicial do Marcos Napolitano sobre cadê a canção de bar... a música de barricada no Brasil, eu encontrei nessa figura e nessas atividades. A questão é que ela teve efetivamente menos ressonância fonográfica, digamos assim, radiofônica, por N fatores que a gente poderia estudar com mais tempo. Mas é essa personalidade que eu acho que precisa ser mais avaliada, mais entendida, inclusive para o nosso momento presente. Aí eu digo isso porque eu tenho dito, Rafael, que a música produzida pelo MST é, de um tempo para cá, provavelmente a música mais importante que a gente tem na relação entre música e política ou tão importante quanto outros processos recentes como o rap, etc., que estão sendo bem estudados e bem incorporados. E a música do MST a gente teve menos essa relação. A gente conhece menos. Eu queria poder ouvir mais justamente por causa disso, porque quando se compara a política de formação, sobretudo no âmbito da produção cultural, da produção artística, relacionada a partidos e movimentos sociais, duas situações no Brasil são contrastantes, historicamente, nesse período de redemocratização. De um lado, é uma política bastante limitada, para dizer assim, um mínimo, por parte do Partido dos Trabalhadores, dos Trabalhadores, ou seja, a Fundação Perseu Abramo, aquilo que ela produziu em termos de biblioteca, em termos de fonoteca, em termos da memória dos movimentos sociais no Brasil, foi bastante restrito, bastante limitado, comparado com outras experiências ao redor do mundo, que outros partidos socialistas fizeram, no sentido editorial, de publicação e de difusão, realmente, de uma tradição, dessa da música de barricadas que você está falando, se a gente pegar o que o Partido Socialista fez na França, de publicações, e principalmente de manter esse repertório vivo, que é uma coisa que o professor Napolitano sempre falava, que cada geração de esquerda mata a anterior, uma tradição de cantos de luta que simplesmente você tem um corte, que não é um corte voluntário, normalmente é uma ditadura no meio do processo, que corta o vínculo das canções de luta, sei lá, do anarco-sindicalismo do início do século com a das escolas de samba dos comunistas nos anos 40 e 50, por exemplo. Aí depois a experiência do CPC com o que vai ser a experiência do MST, por exemplo. Você não tem esse vínculo. E no caso do MST, essa experiência das brigadas de teatro, das brigadas audiovisuais, a questão da música, até vi que houve a criação, eu não conseguia mais acessar, mas a criação dessa musicoteca Inesita Barroso, resgatando músicas e hinos do MST. Vamos acompanhar aqui a reportagem. Eu não estou ouvindo, Rafael, ela falando. Ah, tá. Obrigado por compartilhar isso, porque daí a gente vai de novo, só atenção, 3, 2, 1, já está aberto lá mesmo, para compartilhar, compartilhar com áudio, e MST disponibiliza a sua musicoteca Inesita Barroso. Só que agora, por alguma razão, não apareceu o link do YouTube. É isso mesmo, produção? É. E o problema também é que você clica aqui, acessa a musicoteca, e ele te dá um site não encontrado. É. Mas aí a questão é da importância desse tipo de... Oh, meu Deus. Eu caí? Será? Não, eu estou te ouvindo. Ah, é. Então, eu só me perdi aqui de onde eu estava. Ah, agora voltei. Mas, o que é essa experiência? O que o MST avançou em termos desse debate? Você que participou do movimento, falava de uma tradição construída basicamente através de hinos da igreja, eu até fiz a brincadeira aqui do Padre Zezinho, né? Um ícone da música, da teologia da libertação nos anos 70, né? Um jovem galileu falava, né? Um certo dia ao tribunal alguém levou o jovem galileu. Ninguém sabia qual foi o mal, né? Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados, ou seja, Jesus Cristo comunista, né? Que está denunciando a desigualdade social. Maria de Nazaré, que também tinha... Maria... que o povo inteiro elegeu, tipo, em plena ditadura militar, ninguém elege o presidente, ninguém elege governador de estado, ninguém elege prefeito de capital, e o povo elege. De repente, teve uma eleição para Maria de Nazaré, né? Entre outras coisas, né? Que passaram a ter um significado para as comunidades eclesiais de base, essas canções, e no MST surgem algumas canções como a classe roceira e tal. Eu queria que você comentasse um pouco dessa produção dos violeiros do MST e o modo como a internacional socialista e outras coisas vão acabar entrando nessa experiência que muita gente não conhece, a mística, né? O que é a mística do MST e o lugar da música nesse processo de formação política? É, perfeito. Isso é bom poder falar sobre isso. Talvez, das linguagens artísticas, a música seja mais presente dentro do MST por uma série de fatores, né? O pessoal tem muito violeiro, o pessoal toca, canta muito, faz muita música como um elemento próprio das comunidades, né? Então, essa presença, ela sempre foi muito marcante. e com uma relação muito direta com esta dinâmica, com o aprendizado da música de igreja, né? Então, com a música da igreja católica relacionada às comunidades eclesiais de base, articulada já desde essa produção musical com alguma compreensão do que seria esta canção engajada no Brasil. então tem essas articulações. E as tradições vamos chamar assim populares, locais, né? Então, porque como o MST ele se expande, né? No território nacional, também vai encontrando várias dessas tradições locais, né? Mas uma presença muito marcante do violeiro, tal, né? Então, isso sempre foi muito presente e muito importante na produção de vários momentos da vida, vamos dizer assim, de um militante sem terra, né? Baseado principalmente na lógica que era a primeira e a mais importante nessa construção de uma identidade sem terra. Então, que é uma relação do que significa um camponês e um camponês, portanto, como que se toma consciência de si como alguém da classe trabalhadora. Então, isso está sempre muito presente. Esse é um dos elementos e aí se torna bastante presente nesse que é um dos momentos mais relevantes da... E é a mística, né? Então, para cada atividade, evento, coletivo, etc., a presença dessa produção, né? Que envolve a fusão de linguagens para fazer iniciar o debate do dia. Então, a música estava ali sempre muito presente e o hino sempre presente nas atividades, né? Então, cantar o hino, uma das coisas que a criança logo queria saber era como é que toca o hino no violão. E uma das coisas que o MST fez foi a produção de um caderno, que era um livrinho de capa preta que circulou o Brasil inteiro com as músicas, digamos assim, uma espécie de cânone, né? Escolhido por um conjunto de companheiros e companheiras para que as pessoas aprendessem a tocar o violão e as músicas produzidas dentro do próprio movimento, ou seja, pelos seus próprios compositores, violeiros. De maneira que, quando eu passo a me relacionar com o MST, no final dos anos 90, para onde eu viajasse no Brasil que era um espaço atividade do MST, todo mundo sabia tocar as músicas do próprio movimento. Então, a primeira consciência que o pessoal tomou com relação a isso, Rafael, era a ideia de que é preciso produzir a sua própria canção, tanto quanto aprender a história da música popular brasileira e as suas questões políticas. Isso foi muito importante, e é um dos dados marcantes nesse processo. por outro lado, quando, para sair do livro e começar a tentar expor as músicas do movimento para além do livro, era a produção de um CD. O MST produziu alguns CDs, o primeiro se tornou muito importante, etc., mas, para produzir esse disco, contou com a participação e presença de músicos próprios do interior da indústria cultural de uma forma ou de outra, mas que são amigos do movimento. Então, o disco todo foi produzido nessa correlação. Os próprios cançonistas do MST, autores das canções, participavam, mas sempre com um músico da indústria cultural, e os arranjos do disco todos são pensados pelo prisma das dificuldades técnicas. então são, para resumir demais, aquelas baterias eletrônicas horrorosas, uns teclados bem fragilizados, etc. Então, se aprendeu mais uma coisa, que era, para além de fazer as próprias canções, é preciso tentar dominar o máximo possível o aparato da produção de música como ele existe hoje, ou seja, a gente tem que saber gravar, tem que saber editar, tem que saber fazer os arranjos, então, começar a mexer nos meios técnicos do que significa produzir música hoje, que tem a ver exatamente com essa dinâmica de difusão, ou para usar o termo do Benjamin, de reprodutibilidade técnica, etc., que faltava e que o movimento passou a buscar a sua incorporação. Então, isso também se tornou uma das coisas muito importantes, temos hoje essas personalidades. Ao mesmo tempo, esse tipo de trabalho. Ao mesmo tempo, se juntou cada vez mais a música com aquela que eu, ao menos, compreendo como a linguagem mais avançada do ponto de vista político, que é a linguagem teatral, justamente porque o teatro, dentro do MST, manteve primeiro profícuo com o Augusto Boal, o que foi um salto, no sentido do que você estava falando, de se relacionar para não queimar a geração anterior. Então, o MST visou aprender o que significou o teatro do oprimido do Augusto Boal e esse contato com o Augusto Boal redundou num contato cada vez maior com a produção do teatro brestiano. E, consequentemente, isso se tornou um contato com uma série de companhias teatrais do pessoal de São Paulo, do pessoal do Teatro Contra a Barbária, então, Companhia do Latão. Teve um contato muito forte com a professora Iná Camargo Costa, que, por sua vez, é uma estudiosa justamente da produção teatral relacionada ao CPC. E ela falando assim, aqui nós temos o teatro mais relevante produzido do ponto de vista político. então a linguagem musical também se relaciona com este processo que tinha a ver com a produção de uma compreensão própria ao MST do que era o teatro épico, mas cada vez mais uma compreensão da lógica da agitação e propaganda, ou seja, ao invés de queimar a compreensão das gerações anteriores, também no campo da música e das demais produções da frente cultural do MST se tratou de conseguir se ligar com o que tinha sido feito antes e que foi interrompido pelas diversas forças do capital, a ditadura, etc. para que não ficasse refém de simplesmente como se estivesse criando do zero e, em última instância, acabar criando para a dinâmica da indústria cultural. Por isso que eu digo que acho que a produção musical do MST é das mais relevantes feitas nos últimos anos, com certeza, e eu digo assim, a gente não conhece, vou estar exagerando, há estudos acadêmicos sobre o MST, sobre a produção cultural do MST, mas quero dizer que acho que ela ainda não ganhou essa devida importância. Exagerando, mas sem achar que estou equivocado, a gente ainda vai retomar todo esse debate da produção cultural brasileira de um tempo para cá, pelo menos da redemocratização, mas dos últimos 20 anos, com certeza, é pelo prisma a partir do momento que a gente botar essa produção do MST como, olha, ao contrário do que a gente acha, há movimento social produzindo cultura de alta complexidade, com capacidade técnica, conhecimento estético e relevância política. Vamos tentar colocar de novo, agora, eu acho que vai dar certo o áudio. Está ouvindo, né? Uma luta embalada por música. O movimento dos trabalhadores sem terra conta a sua história por meio das músicas que embalam o MST desde a sua criação, há mais de 30 anos. Canções de amor, a terra, hinos de luta, agora estão ao alcance de todos os brasileiros em um acervo musical na internet. A música otimista, Inesita Barroso. Essa música é do Raumi, militante do MST da Bahia. A música é utilizada desde o início pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra como um dos instrumentos de luta da reforma agrária. Muitas canções que retratam os 32 anos de história do movimento foram compostas por militantes e amigos dos em terra. Em 2015, algumas dessas canções foram gravadas em dois CDs produzidos pelo MST, Versão da Luta e Dor e Esperança. A régua agrária virá sem temor em papel, a força do trabalhador e organizado mostrar seu valor como um canto a luta a terra e o suor. Para que mais pessoas conheçam essas canções que refletem a identidade do movimento, o MST lançou neste mês a musicoteca virtual Inesita Barroso. A gente tem desde músicos que dentro do MST são muito conhecidos como o Zé Pinto, por exemplo, ou um Adhemar Burro que compunha muito e a gente tem compositores mais recentes como o Maci da Paraíba ou outros que são mais jovens e estão também aí nesse processo de, através da música, também expressar o que significa essa vida no campo e o que significa a luta pela terra e a resistência no Brasil. No site mst.org.br barra musicoteca é possível fazer download dos CDs produzidos pelo movimento e também das canções antigas gravadas em fitas cassete na década de 1990. Além disso, também estão disponíveis os vídeos produzidos pela Brigada Audiovisual do MST como registro do Festival Nacional de Artes e Cultura da Reforma Agrária realizado na semana passada. A música é uma forma de organizar, de aglutinar as pessoas, de dar força. Então, a música, ela não só conta a nossa história, como ela faz parte do processo histórico, como ela também nos motiva. Uma das canções mais importantes do movimento, cantada nos momentos de celebração, como reuniões e encontros, e também nos momentos de enfrentamento, nos acampamentos e ocupações, é o hino do MST, composto em 1985 pelo maestro Ville Correa. Vendo temos punho erguido, nossa força nos leva a edificar, nossa máfia livre e forte, construída pelo poder do... É isso daí. Então, acho que serve como um bom encerramento, né? Nada que o adiantado da hora, já quase uma hora e meia de conversa, e ali terminamos com um hino do Ville Correa de Oliveira, sendo cantado num congresso lotado, acho que não pode haver maior reconhecimento para a obra de um artista, né? Do que ter atribuído a esse grupo dentro do sentido da sua luta, um instrumento de reafirmação de princípios coletivamente, como a gente acabou de visualizar. Manuel, então, foi um prazer estar aqui contigo, né? Conversando virtualmente. Agradeço aqui a professora Miriam Andri Garcia, que esteve aqui com a gente. A professora Márcia Ramos de Oliveira, também parece que estava aqui conosco. Inesita Barroso, que foi relembrada também pela Miriam Andri, né? Ela diz aqui que o Rodrigo chegou a trabalhar com ela, o professor Rodrigo Casca, né? Na Unify, em São Paulo, ela dava aula de folclore brasileiro. Então, a Inesita Barroso, que desde os anos 50 tinha o trabalho de resgate da música rural brasileira, né? Seja a música caipira do interior de São Paulo, a música da campanha gaúcha, a música do Nordeste, uma pesquisadora do folclore, musicista, que tinha o seu programa, Viola, Minha Viola, né? Que é o Ar, e que o MST fez essa bela homenagem ao dar o nome da musicoteca, batizá-la, né? Com o nome dessa grande intérprete do mundo rural brasileiro. Mas, enfim, para fazer a nossa última saudação aqui, deixar a palavra contigo. Tá. Rafael, eu também queria agradecer, deixa eu fazer uma fala, um agradecimento rapidinho também à audiência da Miriam Andri. a Miriam foi uma pessoa muito importante para mim, não só intelectualmente, pelos textos, quando eu conheci o trabalho dela, mas também porque pessoalmente ela foi muito importante na minha chegada à Londrina, na minha recepção, tanto ela quanto o Rodrigo. Então, muito, sempre aí essa camaradagem da Miriam e do Rodrigo, queria mandar um beijo para ela, com muita saudade. Além disso, falar sobre essa questão do Vili, como você disse aí, dá só um segundinho para eu terminar nesse sentido, quando eu encontrei o Vili pela primeira vez, eu comentei com ele que o hino que ele compôs, como os companheiros do MST cantam, ele tem uma transformação harmônica, tal, que há uma mudança do que foi composto para o que o pessoal canta. E eu perguntei o que ele achava, como é que ele entendia isso. Porque eu falei que achava que tinha uma dificuldade técnica, e ele primeiro desse jeito dele, como você falou, ele disse não, ele falou, pô, podiam ter me perguntado, e aí depois ele parou um segundo, pegou um livro do Brecht, um poema maravilhoso quando ele fala que o importante é o tanto que as pessoas, o que importa para a luta é o tanto que elas foram úteis. E aí ele disse para mim assim, olha, qualquer momento em que cantaram o hino do MST, os companheiros cantaram o hino do MST, foi mais importante do que eu ter o composto. O hino é um hino de muitos, ele falou assim, e isso tem muito a ver com essa imagem que você mostrou agora. Então, eu acho que são essas experiências, como o Vili produziu, e que o MST tem feito e levado adiante de maneira tão significativa, que eu acho que a gente tem que levar adiante, por isso eu agradeço a oportunidade aqui de poder ter conversado contigo sobre esse momento, sobre os estudos da música popular, sobre o Paulinho, sobre o Chico Buarque, foi muito legal. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço, a gente tem essa oportunidade, tem essa ferramenta, outras pessoas, como é o caso da Meliandre, podem participar, colaborar, entrar nesse papo, num período de pandemia é bem complicado, estabelecer fóruns e tal, e fica aqui registrado para o futuro, para quem quiser se aprofundar nesse debate sobre música e política, a página Paródia da Semana disponibiliza essas conversas para quem quer se aprofundar e inclusive intervir, como é o nosso caso, humildemente, é claro, dentro da nossa liberdade, liberdade de expressão das nossas possibilidades, como eu digo, independente, inclusive, da própria quantidade de audiência que muitas pessoas hoje avaliam nas lives, assim, ah, porque você tem que atingir mais gente e tal, é, se esse é o objetivo comercial da página, nossa página, ela tem mais um interesse realmente de discutir essa questão da relação entre música e política, significados, o uso de humor, vinculações orgânicas, o papel dos vídeos, dos hinos, né, o engajamento, e por isso a gente agradece a professora Márcia, a professora Miriande, o pessoal que participa, e principalmente você, Emanuel, por ter nos brindado aí com uma série de referências que eu conhecia pouco ou até mesmo nem conhecia, como é o caso do Vívio, que entra lá na bibliografia, a gente vê elencado nos nomes do grupo, né, da música nova, nova música, e não percebe a atuação desse gigante, né, que coloca a questão da comunicação da música como mais importante do que a inovação formal, que é o metro, afinal de contas, do vanguardismo estético, né, o quanto você consegue mudar, o quanto você consegue inovar no uso dos sons, mas a questão é e como que isso chega nas outras pessoas, como isso é compreendido, como isso acaba sendo apropriado como parte da vida delas, e esse salto eu acho que é muito importante, tanto o Hans Eisler passou por esse processo, como depois o Vili também passou. Então, a gente agradece todo mundo que esteve aí conosco, e um bom domingo, uma boa semana para vocês. Tchau.